Música Em audiência pública realizada a pedido do deputado Flávio Serafini, a Comissão de Agricultura da ALERJ se reuniu com representantes do governo federal, estadual e da sociedade civil para discutir a lei que destina recursos para a execução da política estadual de desenvolvimento rural sustentável, agroecologia e de produção orgânica no Rio. O parlamentar falou sobre a importância da reunião para fortalecer a agricultura ecológica no Estado. Essa audiência tem como pano de fundo principal fortalecer a agroecologia no Estado do Rio de Janeiro, a agricultura familiar, a produção sem agrotóxico, a ação dos territórios, dos saberes e comunidades tradicionais. Para isso a gente tratou de estabelecer algumas iniciativas aqui na ALERJ, como a aprovação da PEAPO, da Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, como a aprovação da Lei 9822-2022, que vincula recursos do FECAM a PEAPO. O objetivo dessa audiência foi, primeiro, juntar forças para que isso esteja aprovado no orçamento e tenha, de fato, fonte de financiamento para que as políticas de agroecologia saiam do papel. E, segundo, pensar a participação da sociedade civil na elaboração desses marcos. Então, foi tirada aqui uma série de espaços coletivos com participação dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, para, junto com o poder público, elaborar diretrizes para que esses recursos sejam aplicados e fortaleça a agroecologia no Estado do Rio de Janeiro. O presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado, Marcelo Monteiro, destacou o empenho e o trabalho realizado junto aos pequenos produtores e agricultores no desenvolvimento do setor. A presença e a participação aqui na audiência pública, a gente traz as nossas contribuições procurando reverter isso no que a sociedade precisa e no que os produtores aqui do Estado precisam. Então, agradecemos muito a oportunidade de estar aqui e agradecemos a Comissão de Agricultura da Alerja também por estar sempre receptiva, escutando aqui os anseios da extensão rural e dos agricultores familiares aqui do Rio de Janeiro. A assessora do Instituto Rio Metrópole, Carol Barros, explicou o papel do órgão do Executivo na articulação política entre os municípios que fazem parte da região metropolitana. Estar presente nessa audiência pública significa um compromisso do governo do Estado através do Instituto Rio Metrópole e de seus 22 municípios que fazem parte da Câmara Metropolitana, que agora é o Conselho Deliberativo Metropolitano, um compromisso desses 22 municípios em trazer uma agricultura que é sustentável, que a gente tem um projeto dentro de um plano estratégico chamado Arco Metropolitano Rural, o Arco Rural Agroecológico. É para isso que nós estamos aqui presentes, para dar esse apoio, para fazer essa articulação com os municípios, para que essas políticas públicas possam chegar também nos seus municípios e elas possam ser consolidadas através dos seus agricultores. A agroecologia movimenta diversos setores da sociedade e contribui na geração de emprego, distribuição de renda e também na qualidade de vida de quem produz e de quem consome. José Teixeira, que integra o movimento dos pequenos agricultores, citou a importância da audiência pública para o debate sobre a utilização dos recursos. No debate saíram várias propostas interessantes, no sentido de trabalhar de forma coletiva a aplicação desses recursos do FECAM, que para nós a agroecologia é muito importante, já que há uma escassez de recursos orçamentários para a agricultura e que nós, a sociedade agrícola do estado do Rio de Janeiro, há anos a gente vem lutando, porque os recursos orçamentários são tão pequenos que mal dá para pagar os cargos das secretarias. e para investimento na agricultura, que é, na verdade, onde se produz o alimento que chega na mesa da população, justamente no momento em que o Brasil está vivendo essa questão da fome e o estado do Rio de Janeiro também, é fundamental que iniciativas iguais a essa aconteça e que a gente se mantenha unido para a gente poder avançar no sentido de fazer com que esses recursos do FECAM sejam aplicados em projetos de desenvolvimento sustentável e que a gente venha ter uma alimentação mais saudável para a população do Rio de Janeiro. Segundo Nelson Teixeira, superintendente do Desenvolvimento Rural e Sustentável da Secretaria Estadual de Agricultura e Pesca, haverá uma reunião de trabalho ainda esta semana para tratar sobre o tema. Para você ter uma ideia, no diagnóstico que foi realizado por esse grupo, foram mais de 100 instituições fazendo propostas, gerando demanda. E a reunião de 9 e 10 é justamente para você discutir os pontos operacionais para a execução dessa política pública, que são necessários em qualquer programa. Coisas básicas, qual vai ser a abrangência da política, quem vão ser os beneficiários, como é que vai ser o uso desse recurso, quais são as práticas que vão poder ser apoiadas, coisas que as pessoas, às vezes, não gostam de discutir. Gostam de discutir conceito, princípio, mas na hora de executar, você precisa de coisas concretas. E tudo tem que ter norma, tudo tem que ter regra. Você não pode fazer nada sem regra. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti